Oi, oi, oi fashionettes! No vídeo de hoje eu trago-vos 13 dicas de como ser mais elegante. Então, se vocês buscam ser mulheres elegantes, se a elegância vos fascina, este vídeo é para vocês. Por isso, venham já daí comigo! Antes de começar a dar-vos as dicas propriamente ditas, eu quero dizer-vos que eu, pessoalmente, busco a elegância porque é algo que me fascina desde muito nova. Eu gosto de pessoas elegantes, gosto de pessoas que sabem estar, que sabem falar, enfim, que sabem transparecer a sua elegância. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com roupa, enfim, é muito mais abrangente do que isso. É claro que nem todas temos que ser elegantes. Se vocês não se identificam com isso, não faz mal. Felizmente o mundo é democrático e não há mal nenhum se vocês são mais descontraídos, se não procuram elegância para a vossa vida. Mas, claro que este vídeo é mais dirigido a todos aqueles que gostam de ser elegantes e que procuram isso para a sua vida. Em primeiro lugar, o que é muito importante para ser uma pessoa elegante é ser educada. A educação é algo que ninguém vos pode tirar e não tem nada a ver com roupa, com dinheiro, nem mesmo com criação. Porque vocês podem ter sido educadas de uma forma em que a educação, para essa redundância, não estava presente, mas vocês podem limar isso ao longo da vida. Isso tem que ver com o respeito pelo outro, com o não julgar o outro, com o saber respeitar a opinião alheia, com o ter sensibilidade para não ferir suscetibilidades. Se vocês conhecem uma pessoa que está numa determinada situação, não vão provocar uma discussão sobre essa situação. Compreendem? É um respeito pelo outro no seu todo. E todas as pessoas elegantes, sejam mulheres, sejam homens, aqui nós estamos mais a falar do feminino, mas todas as pessoas elegantes respeitam o outro e respeitam-se a si próprias. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos muito focados em respeitar o outro, mas não nos respeitamos a nós próprios. E o respeito começa em nós, começa em respeitar-nos, em aceitar-nos como somos e em limar-mo-nos a partir daí. Portanto, para mim, a educação é um pilar máximo da elegância. Em segundo lugar, temos o saber-estar. O saber-estar vem um bocadinho no seguimento da educação, porque habitualmente quem é educado sabe-estar, mas de facto nós devemos saber nos comportar mediante as situações em que estamos. E isso inclui um jantar de gala como as simples relações do dia-a-dia. É importante saber-estar, é importante ter um comportamento adequado face às situações que vivemos. Isto parece algo muito simples, dito assim, mas na prática pode não ser assim tão simples. E se vocês aliarem a educação e o respeito pelo outro ao saber-estar, já é meio caminho andado para ser mais elegante. Em terceiro lugar, eu trago-vos uma dica que pode não ser consensual, mas para mim faz toda a diferença, que é o saber falar. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando somos nativos numa língua, como é o português para nós, devemos tentar saber pelo menos o básico para falar de forma correta. Isto não quer dizer que nós sejamos na ases da gramática, mas é importante saber pelo menos conjugar os verbos, saber fazer concordâncias frásicas, enfim. Toda a gente erra, obviamente. E isto é uma coisa que pode não acontecer do dia para a noite, sobretudo se vocês não tiveram aquela atenção nas aulas, se nunca foi algo que vos preocupou muito. Mas é algo que toda a gente consegue. Basta alguma disciplina, basta ler muito, enfim. É algo que eu aprecio bastante para mim. Quando alguém não sabe falar, quando alguém diz, por exemplo, deve de ser, já diminui um bocadinho na minha consideração, em termos de elegância. É claro que ninguém é mais do que ninguém porque sabe falar melhor. Mas se vocês procuram ser mulheres elegantes, eu aconselhar-vos-ia a lerem mais, a aprenderem as regras básicas, pelo menos. Como é óbvio e como eu disse, isto não quer dizer que vocês não vão errar. Toda a gente erra, até um professor de português, erra de vez em quando. Mas, pelo menos, no quadro geral, eu acho importante saber falar. Porque quando nós unimos educação, respeito, saber estar e saber falar, temos um conjunto já mais polido de uma mulher mais polida, que a meu ver é uma mulher mais interessante em termos de elegância, que é o que estamos aqui a falar. Obviamente, no seguimento disto, o ser culta é também algo que as mulheres elegantes costumam ter em comum. Novamente, não é preciso saber tudo sobre todos os assuntos, mas estar a parte da atualidade, saber um bocadinho de história, saber um bocadinho de outras culturas, é importante para conseguir ter conversações em diversos meios e em diversas situações. Até são um bocadinho desbloqueadores, sobretudo quando nós estamos mais desconfortáveis, porque não conhecemos as pessoas. Falar de coisas de cultura geral salva a conversa e o diálogo muitas vezes. E por isso é importante, é algo que hoje em dia toda a gente consegue com a internet. A informação está muito acessível a todas. Por isso não há desculpa para não aprendermos, para não querermos saber mais. Eu acho que querer saber mais, saber falar de diversos assuntos, sobretudo daqueles que vocês têm mais interesse, obviamente é importante. Novamente, ninguém sabe tudo sobre tudo e também não é esse o ponto. O ponto é saber pelo menos um bocadinho daquilo que vocês mais gostam para poder também abrir a mente e respeitar opiniões diferentes e diversas. E que não tenham necessariamente que coincidir com a vossa. Mas se vocês souberem sustentar a vossa opinião, isso torna mais fácil mostrá-la e partilhá-la com os outros. Mas, obviamente, vocês também têm que ser tolerantes com as opiniões alheias. Qualquer mulher elegante tolera uma opinião diferente da sua. Também o ser simpático, o ser afável, o ser graciosa, é algo que te ajuda muito em termos de elegância. Ninguém gosta de uma pessoa arrogante, uma pessoa que está sempre de mal com a vida. Enfim, as pessoas mais simpáticas e mais afáveis são mais elegantes. Não há como não ser porque nós gostamos de pessoas assim, não é? E queremos estar rodeados de pessoas mais afáveis e que nos transmitem boa energia. E isso acaba por, no conjunto, aliado aos outros pontos que eu já vos disse, acaba por ser um complemento bom. A pessoa pode ser muito elegante, mas se for arrogante, para mim, acaba logo ali. Por isso, eu acho que no cenário ideal, isso é muito importante. Ser simpático, ser afável, ser acessível, é algo que faz diferença em termos de elegância. Agora, entrando um bocadinho no lado da moda, as mulheres elegantes sabem vestir-se de forma apropriada, mediante as ocasiões. E eu acho que isto é uma coisa que se tem vindo a perder um pouco, mas, de facto, a mim parece-me importante saber vestir para a ocasião. Vocês não vão vestir-se da mesma forma para ir ao supermercado, para sair com as amigas ou para ir a um jantar formal. E uma pessoa saber vestir-se de acordo com a ocasião é meio caminho andado para estar sempre elegante. Então, tenham atenção a isso, porque realmente isso faz toda a diferença no quadro geral e na elegância que vocês querem ter, se for esse o vosso objetivo. E aqui, no seguimento disso, vestir roupa velha, vestir roupa de má qualidade, de mau corte, que não vos caia bem, que não vos assente, que seja muito justa, não ajuda nada a ser elegante. Por isso, se vocês querem ser mulheres elegantes, evitem isso. Isto não tem nada, nada, nada a ver com o dinheiro. O que não falta é gente muito rica e muito pouco elegante. Isto tem mesmo que ver com o estar de se vestir bem. E isso é importante para ser elegante, não há como negá-lo. Portanto, eu aconselhar-vos-ia a apostar em roupas de bom corte, que vos assentem bem. Evitem roupas com cotos muito grandes, muito curtas, demasiado justas. Enfim, não há problema nenhum se vocês gostarem desse tipo de roupa, mas não é elegante, percebem? Novamente, se vocês quiserem vestir-se assim, felizmente nós vivemos num país livre e vocês podem vestir-se como quiserem, mas uma roupa de mau corte, de má qualidade, com um mau aspecto, demasiado justa, não é a coisa mais elegante do mundo. Isto aqui acho que todos concordamos. Mas não há mal nenhum se vocês gostam disso. Eu acho que nós temos que respeitar. Simplesmente, nem toda a gente gosta do mesmo que nós. E também não há problema nenhum se vocês não querem ser mulheres elegantes. Mas se querem, eu acho que é importante ter aqui em consideração que roupas com um bom corte e que caiam bem são mais bonitas e mais elegantes do que roupas com mau aspecto, percebem? E claro, nem vamos falar de vestir roupa velha, roupa surrada, roupa com rasgos, porque isso não é elegante. Um ponto muito importante se vocês procuram ser mulheres elegantes é evitar situações de conflito. As mulheres elegantes fogem de um conflito, fogem de uma peixeirada, fogem de um escândalo. E é claro que muitas vezes uma pessoa pode ser provocada, mas responder de forma calma, responder de forma polida é a melhor coisa que se pode fazer. entrar naquele bate-boca e gritos e berros e enfim, aquela peixeirada, desculpem a expressão, não é nada elegante. Por isso, se vocês têm essa veia entre aspas e querem ser mulheres elegantes, aprendam a controlar-se, aprendam a relevar. Há muitas visões para o mesmo acontecimento e muitas vezes as pessoas exaltam-se sem necessidade e aprender a lidar com isso, aprender a respirar e a responder de forma calma é algo que também se treina e é muito importante para evitar situações deselegantes. Obviamente, ninguém é de ferro e pode acontecer vocês descontrolarem-se, mas é importante treinarem para não haver esse descontrolo, para não ficarem histéricas, porque ninguém gosta de uma mulher histérica. Eu, pelo menos, não gosto e eu fujo muito de pessoas que são assim bastante conflituosas, que são muito dramáticas, que arranjam problemas em todo lado. As pessoas elegantes têm uma visão da vida mais simples de alguma forma, portanto, fogem dos conflitos e evitam-nos ao máximo e isso é muito, muito importante se vocês querem ser mulheres elegantes. Quando falamos de mulheres elegantes, vocês já devem ter reparado que elas têm sempre uma boa postura. Eu aqui confesso-vos que, por mais que eu goste da ideia de ser elegante, eu tenho muitos problemas de postura e de me manter direita. Tenho sempre aquela que me policiar para me manter direita e para manter uma boa postura e, de facto, é algo que faz toda a diferença em termos de elegância. Se vocês virem uma mulher com uma boa postura e uma mulher assim mais, faz diferença, percebem? e isso é algo que se treina também e que a mim antes desta coisa da pandemia estava a ajudar-me a ir às aulas de mobilidade e de pilates porque isso realmente faz diferença na postura corporal. Eu, como vocês sabem, tive o problema de anca, fiz uma cirurgia, enfim, tenho pequenos problemas corporais que não ajudam a manter uma boa postura mas é essencial e, por isso, se vocês não têm isso naturalmente, que há muitas mulheres que têm, se vocês são uma delas, parabéns, porque para mim não é nada fácil mas se vocês são como eu, procurem ajuda, procurem fazer exercícios que ajudem em termos de postura corporal e policiem-se porque quando nós estamos em casa sobretudo agora é muito fácil andarmos assim desengonçadas e desaleixadas e se nós nos policiarmos e obrigarmos a andar com uma postura mais correta isso acaba por ao fim de um tempo ser natural eu ainda não estou nesse ponto em que é natural para mim para mim ainda é um esforço muito grande mas é algo que eu quero mudar em mim e que tenho procurado fazer e esforçar-me para conseguir mas olhem eu sou bem honesta não é fácil para quem tem assim problemas de postura como eu não é nada fácil mas nada é impossível nesta vida por isso acho que o importante é tentar e tentar-nos ser o melhor possível dentro da nossa condição uma outra dica que eu acho muito muito importante é estar sempre apresentável isto não quer dizer que vocês precisam estar sempre irrepreensíveis com uma maquilhagem incrível os cabelos feitos uma roupa uau não é isso mas estar minimamente arranjada com os cabelos lavados a pele limpa as unhas cortadas enfim percebem eu acho que isso é importante para manter uma imagem de elegância novamente é óbvio que se vocês só vão sair para ir ao supermercado não precisam colocar um reboco uma camisa de seda umas calças palaz não é isso que eu estou a dizer mas lavar os cabelos hidratar a pele pôr perfume enfim são coisas que fazem a diferença e que não só são uma imagem que transmitimos aos outros mas são uma forma de cuidado para nós mesmos e quanto mais nós cuidarmos de nós melhor o mundo vai nos receber isto é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo há relativamente pouco tempo mas cuidar de nós a todos os níveis quer psicológico quer físico é muito muito importante porque faz muita diferença na forma como nós nos relacionamos connosco e com o mundo e portanto se vocês muitas vezes por preguiça não lavam o cabelo ou não arranjam as unhas façam isso nem toda a gente tem que andar com as unhas pintadas eu nesta quarentena estou com elas sem verniz algum porque elas estavam muito muito fracas eu estou a aproveitar para fazer um tratamento para ver se elas ficam mais fortes mas tentem arranjá-las pelo menos percebem a ideia é estar limpa e fresca e perfumada isso é algo importante não só para os outros mas acima de tudo para nós mesmos há uns dias eu estava a falar com uma amiga minha que me dizia que é fácil ser elegante quando nós temos dinheiro e aqui é verdade é verdade que o dinheiro facilita muita coisa sobretudo a nível de roupa mas há muita gente que não é rica que se veste muito bem e que sabe escolher uma camisa de seda e que sabe escolher uma camisa de algodão e que prefere ter uma camisa de seda do que desce de poliéster por isso isso é algo que vocês podem ter se quiserem basta serem disciplinadas basta aprenderem saber o que é bom e há coisas boas nos sítios mais inusitados vocês conseguem comprar uma camisa de algodão na Zara não é assim tão cara conseguem comprar uma camisa de seda nos saldos da Uter que vai ser cara sim mas se vocês tiverem guardado aquele dinheiro de 10 camisas de poliéster baratas vão ver que não é assim tão cara enfim é tudo uma questão de escolhas polir o estilo é uma coisa muito importante isto não quer dizer que tenhamos todas que ter o mesmo estilo as mulheres elegantes não são todas iguais obviamente e há muitas formas elegantes de uma pessoa se vestir eu acho que não é preciso ser aquela coisa rígida de daquela elegância clássica vocês podem ser mulheres que gostam muito de padrões e de mistura de padrões e ainda assim ser elegantes a elegância não tem que ver só com aquela paleta de cores definida de preto branco beige enfim vocês acho que percebem o que eu estou a tentar dizer mas preferir bons materiais procurar uma harmonia visual de cores perceber cromaticamente as cores que resultam melhor em vocês é algo muito importante em termos de elegância e não é uma coisa novamente que tenha necessariamente a ver com o dinheiro tem mais que ver com escolhas e em saber esperar para ter algo melhor e não querer aquele imediato de 10 tendências que depois vão para o lixo porque afinal já não gosto compreendem? uma outra coisa que todas as mulheres elegantes fazem é ter gestos bonitos para com os outros por exemplo se alguém vos fez uma coisa boa ou foi bom para vocês enviarem uma nota de agradecimento enviarem flores se forem a casa de alguém jantar levarem um presente uma garrafa de vinho uma caixa de chocolates da sobremesa enfim ter esses gestos bonitos para com os outros é algo comum às mulheres elegantes é algo que eu acho caiu um bocadinho em desuso no tempo das nossas mães e das nossas avós parece que isso era uma coisa mais habitual agora parece que o mundo aberto e apesar das coisas no geral serem mais baratas parece que isso se perdeu um bocadinho mas é muito importante se vocês querem ser vistas com mulheres elegantes e novamente não tem nada a ver com o dinheiro não precisa de ser nada é só algo que mostre o vosso cuidado que mostre que vocês se importam escrever uma nota à mão é algo que não custa dinheiro quase nenhum é algo muito barato de se fazer e que faz muita diferença na forma como a pessoa vai olhar para vocês compreendem o que eu estou a dizer há bocado eu falava-vos de usar perfume mesmo que seja para estar em casa agora na quarentena vocês estão em casa ninguém vos está a ver tirando o vosso parceiro ou os vossos filhos mas é importante vocês continuarem cheirosos porque isso faz toda a diferença no estado de espírito uma mulher cheirosa é uma mulher mais graciosa por assim dizer e aqui eu acho importante vocês terem alguns perfumes não precisa ser um único mas terem alguns perfumes que refletam a vossa personalidade e o vosso estado de espírito para ter aquela coisa de poder escolher hoje apetece mais este hoje apetece mais aquele isto não quer dizer que vocês precisem de 20 perfumes diferentes basta ter 2 3 4 dependendo da vossa situação financeira e daquilo que vocês gostam para vocês mas estar cheirosa é muito importante todas as mulheres elegantes costumam estar cheirosas isto não quer dizer que vocês precisam tomar banho no perfume portanto não é isso mas pôr umas gotas do vosso perfume favorito em sítios estratégicos vai fazer-vos sentir mais bonitas melhor convosco mesmas e também os outros vão olhar para vocês de uma outra forma nós lembramos-nos sempre de pessoas cheirosas eu pelo menos reparo sempre se uma pessoa está cheirosa ou não um outro ponto muito importante que eu queria partilhar convosco é que independentemente de vocês buscarem elegância aqui nós estamos a falar disso mas vocês devem vestir-se para aquilo que querem ser devem comportar-se para a realidade que querem viver isso ajuda muito 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 uma pessoa treinar-se para aquilo que ambiciona e muitas vezes isso é um pouco irrealista entre aspas mas nós atraímos aquilo que vibramos e se nós nos vestirmos de forma elegante se soubermos estar se estivermos focadas em nós longe de mexericos de vida dos outros isso vai nos trazer mais situações boas e se vocês podem comprovar podem fazer o teste que vão ver que é mesmo assim é algo que eu tenho vindo a aprender e que de facto eu acredito muito porque eu assisti a mudanças na minha vida quando comecei a fazer isso nós devemos comportar-nos na vida para a vida que queremos viver a mudança começa em nós e em termos de elegância se nós queremos viver uma vida elegante mesmo que hoje a nossa realidade ainda esteja um bocadinho longe disso basta começar a implementar estes hábitos que eu partilhei convosco porque isso vai fazer toda a diferença e vai nos trazer aquela vida que nós queremos viver e se vocês querem ser mulheres elegantes foquem-se em vocês cuidem de vocês valorizem-se sejam confiantes nenhuma mulher é elegante sem confiança a confiança é essencial para ter elegância ninguém gosta de gente pouco confiante esta é a realidade e isso é uma coisa que se trabalha também tudo isto são coisas que se trabalham mas é preciso estar disposto a isso é preciso ter disciplina é preciso acreditar que é isso que se quer e trabalhar nesse sentido tudo na vida requer algum trabalho e ser elegante não é diferente depois com o tempo acaba por se tornar natural porque ao início se vocês vêm de uma realidade onde a elegância não estava presente no seu todo é difícil é forçado mas é preciso ser forçado em dada altura para depois se tornar natural para fazer parte de vocês para sair naturalmente e nesse sentido por exemplo se vocês são mulheres que dizem muitos palavrões que enfim não sabem falar 100% de forma correta comecem a policiar-se comecem a treinar igualmente na postura como eu estou a fazer na roupa enfim hoje em dia há muita informação disponível só não aprende quem não quer e portanto cabe a cada uma de nós procurar aquilo que quer ser e implementar isso na sua vida para mim isso faz toda a diferença eu espero mesmo que estes pontos tenham sido úteis também para vocês sobretudo se vocês procuram uma vida mais elegante de frisar que elegância não tem que ser aquela elegância clássica com regras de etiqueta rígidas é importante conhecer regras de etiqueta sim é importante saber estar sim é importante saber que peças de roupa são mais elegantes mas novamente vocês podem ser mulheres elegantes com um estilo mais descontraído elegância não tem que ser uma camisa de seda com umas calças palazo é claro que isso é elegância sim mas há outras formas de ser elegante obviamente um fato de treino com aquelas sapatilhas que agora estão muito na moda que parecem sei lá nem sei dizer uns matacões não são elegantes mas não faz mal se vocês gostarem não tem problema nenhum nós somos livres e como eu comecei por dizer no vídeo nem todos temos que ambicionar de ser elegantes mas dentro de elegância existe uma panóplia muito grande de formas de roupa de estilos enfim há muitos estilos que são elegantes e que são diferentes nem todos têm que ser aquela elegância clássica e rígida isto é importante ter em mente também para uma pessoa não se castrar porque a nossa personalidade aquilo que nós somos é o mais importante e a elegância só faz sentido se puder adequar à nossa personalidade não é? e por isso não vale a pena querer ser uma coisa que não se é ou que não se quer ser compreendem? e é isto fecham nantes eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês foi um vídeo um bocadinho diferente mas eu estava aqui na quarentena em casa a pensar nessas coisas no facto de sermos mais elegantes não sermos enfim eu resolvi trazer-vos este vídeo espero muito que tenha sido útil deixem o vosso like para mim se vocês gostaram e vocês já sabem nós temos encontro marcado no próximo vídeo até lá tenha uma semana favlose tchau 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 tchau